Neste fim de semana, diferente dos outros, não houve informação de filas quilométricas e congestionamento no trecho da BR-101, que corresponde às regiões de Jaguaruna a Laguna, na ida para as praias. O movimento de carros e caminhões, apesar de intenso, fluiu naturalmente. As filas apenas apareceram na volta para casa, no início da noite deste domingo. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o DENIT fez alterações no trevo do município de Laguna, o que fez com que o trânsito não sofresse paralisação. Até por nossa solicitação, o DENIT alargou o trevo de Laguna, que continha muita velocidade desse caminhão, então o fluxo foi bem mais... teve uma boa velocidade o fluxo de veículo. E a fila que se formou de Laguna para o norte foi pequena. Com a intensidade de veículos nas estradas, Santa Catarina contabilizou 11 mortes neste fim de semana. Em Capivari de Baixo, nove pessoas ficaram feridas em estado grave. Um escorte com seis adultos e duas crianças bateu de frente com um gol que possuía três ocupantes e capotou na via de trânsito local. Os carros ficaram completamente destruídos. Há indícios de que o acidente tenha sido provocado porque um dos veículos participava de um racha. Duas pessoas ainda morreram em um acidente por volta das 10 horas da noite, próximo ao trevo de acesso a 13 de maio. Um caminhão e dois carros se envolveram na colisão. No sábado, um caminhão carregado com óleo combustível foi tomado por fogo. Logo após deixar o veículo, o motorista viu as chamas destruírem por completo a carreta. Para este feriado de carnaval, a polícia rodoviária acredita que, no mínimo, haverá o dobro de carros transitando pela rodovia. No mínimo, as pessoas respeitem as filas que se formaram e não começam a trafegar pelo acostamento. Porque trafegar pelo acostamento, invariavelmente, nós estamos multando, com a multa de 570 e poucos reais, que é a multa de transitar pelo acostamento.